Eu aceito Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido Senhor, não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Apenas barro pode me moldar, vou te amendecer, custa o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu, quebra-me Quebra-me Sou um vaso ex-olheiro, eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for, estou em Tuas mãos Senhor Sou um vaso ex-olheiro, me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou apenas vaso, pode me moldar Vou te obedecer, vou te obedecer, custa o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu, quebra-me Quebra-me Sou um vaso ex-olheiro, eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for, estou em Tuas mãos Senhor Sou um vaso ex-olheiro, me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou um vaso ex-olheiro, eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos Senhor Sou um vaso ex-olheiro, me preencha por inteiro Um eternamente dependente de ti Senhor Tchau gente, espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal, deixem o like e é isso aí